Plantas que não se desenvolveram e folhas tomadas por fungos. O excesso de umidade prejudicou a cultura de hortaliças em Ponta Grossa. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, no mês de novembro, choveu duas vezes mais do que o esperado. Foram 232,2 milímetros. A média nessa época do ano é de apenas 119,2 milímetros. Na propriedade do seu Romualdo, a cultura mais atingida foi a do pepino. A nossa média de colher aqui na chacra é 2 mil quilos por semana. Só que isso aqui foi reduzido, foi reduzido por uma quantidade de 100 quilos. Então é uma perca grande. A gente apostou na cultura e não fomos felizes nessa cultura. A abobrinha também sentiu os efeitos da chuva. Os legumes apodreceram ainda no pé. A alface plantada na área mais alta da propriedade se desenvolveu bem. Em compensação, a escarola foi bastante prejudicada. É uma planta que a haste é bem baixa, é uma cultura baixa, então a umidade atinge muito a folha. Eu vou tirar algum pé, vamos aqui, ó. Esse aqui está melhor, mas o pé do lado, olha como é que está isso aqui. Então ela não... essa podridão subiu até em cima. Aqui, ó. Então um pé aqui, aqui, ó. Isso aqui não se aproveita, não tem condições de aproveitar. E mesmo que eu corte, uma que está melhor, leve, ela lave, encaixota e no dia seguinte esse fungo avança, né? Ele se multiplica muito. Então eu vou descartando, vou descartando, a gente chega no miolo da planta e, ó, o que vai... e mesmo o miolinho dela está comprometido, né? Na feirinha do produtor, no centro da cidade, já é possível perceber que a oferta de determinados produtos diminuiu com o excesso de chuvas. Os consumidores notaram. Está faltando muita coisa, né? Está faltando cheva verde, bastante verdura que a gente usa em casa e não tem. Com essa chuvarada é tudo, né? Está estragando tudo, tudo. Tem que escolher bem. Tem que escolher muito bem. Fui comprar umas abobrinhas ali também, estão feias. A produtora Anitta Auer teve uma queda de 60% na produção de alface, por exemplo. O prejuízo é grande. Tem prejudicado. Principalmente morango e alface lisa. As folhas são mais molinhas, né? Daí começa a apodrecer. Fica feia. Muita chuva, muita imidade não é bom. Paulo Pilsky também é produtor. No caso dele, as perdas passaram de 80% em algumas variedades. A oferta diminuiu, mas o seu Paulo não pretende subir o preço para não assustar os clientes. Eu não aumentei o preço ainda. Eu estou vendendo o mesmo preço que estava vendendo, né? Antes, agora que estou vendendo. Não adianta aumentar, porque, na verdade, a qualidade já fica mais ruim. Daí a gente aumentar muito. O consumidor também, eles são fiel a gente o ano todo, né? Então, eu não aumento muito o preço.